Glória a Deus! Queridos irmãos, queridos ouvintes, ótima madrugada para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Hoje é sábado, dia 22 de julho de 2023 e nós já estamos nesses primeiros minutos, nessas primeiras horas desse novo dia e eu tenho certeza que nós podemos consagrar ao Senhor este sábado. Eu quero orar pela sua saúde, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Eu sei que o Salmo 103 diz que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ficar enfermo e muitas das vezes quando a enfermidade vem, vem também a limitação do homem, vem também a tristeza, a preocupação. Porém nós temos um Deus que Jesus manifestou dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, ainda que os laudos médicos, ainda que toda junta médica tenha desenganado, ainda que esteja morto viverá, diz o Senhor. Ore comigo agora e vamos juntos falar com Deus em oração. Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai, Pai de poder, Pai de glória, Pai de misericórdia, Pai de amor, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus de grandeza, Deus de maravilhas. Ó Deus, em sua presença eu estou neste momento para te louvar. Em tua presença eu estou neste momento para te engrandecer, Senhor. Eu quero magnificar o seu nome, eu quero te louvar, eu quero glorificar a ti, porque o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração. Meu Deus, o nosso coração se volta a ti, porque o Senhor é o mestre dos mestres. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o doutor dos doutores. O Senhor é a vida e a vida em abundância. Meu Pai, eu quero glorificar o seu nome, porque tu és tremendo, meu Pai. E todas as nossas enfermidades podem ser curadas agora pelo Senhor. Todas as nossas enfermidades podem ser curadas por ti, ó Pai. Não há nenhum mal que esteja diante de nós, que não podem ser repreendidos pelo Senhor. Não existe nenhum mal diante de nós, meu Pai, que nos impeça de sermos abençoados pelo Senhor. Toca-nos, ó Pai, com o seu poder. Toca-nos, ó Pai, com sua graça. Toca-nos com as tuas mãos poderosas, ó Pai. Pois está escrito que, agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, meu Pai, quem vai deter o seu mover? Quem vai deter o teu agir? Quem vai deter o seu trabalhar? Operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá? Senhor, esta enfermidade não é nada para o Senhor. Esta enfermidade não é nada, porque o Senhor é maior do que as enfermidades. O Senhor é maior do que as doenças. O Senhor é maior do que qualquer mal que esteja alcançando essa pessoa. Em muitos casos, meu Pai, as pessoas estão, Senhor, enfermas e não conseguem acreditar na cura. Não conseguem acreditar na libertação. Não conseguem acreditar na transformação, ó Pai. Porque, segundo a medicina, só um milagre, só uma atuação divina. Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, eu sei que a saúde é um dos bens mais preciosos da nossa vida. E eu oro agora com mães que oram pelos filhos que estão enfermos. Eu oro agora com mães que as suas filhas estão doentes. Eu oro agora com mães que os seus familiares, os seus filhos, os seus netos estão entre a vida e a morte. Mas o Senhor pode ter um encontro com esta pessoa. Porque tu és a ressurreição e a vida. Tu és o princípio e tu és o fim. Tu és, meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus de mistérios. Tu és o Deus de milagre. Senhor, cura esta enfermidade. Essa mãe, Pai, que ela tem tristeza dentro do seu coração, porque seu filho está enfermo. Ela tem tristeza dentro do seu coração, porque seu filho está doente. Sim, Senhor. O seu filho está tão mal que essa pessoa, ela está triste. Senhor, são noites mal dormidas. São dias preocupantes. São dias preocupantes. São dias sem apetite. Porque esta mãe, Pai, o que ela mais anseia, o que ela mais deseja, é a sua companhia ter o seu filho. É na tua companhia ter a sua filha. Senhor, arranca hoje esta doença. Arranca hoje, meu Pai, essa enfermidade. Existem pessoas, meu Pai, que estão enfrentando a enfermidade. Que elas tanto um dia, meu Pai, lutou para não estar com ela. São pessoas, meu Pai, que cuidaram tão bem da sua vida. Recorrendo sempre a médicos. Senhor, sempre fazendo exames de rotina. Mas, infelizmente, meu Pai, as enfermidades vêm cada dia que passa trazendo surpresas. E ainda que todas as recomendações de médicos, ainda que todas as recomendações humanas, nenhuma delas podem trazer a cura que só o Senhor pode trazer. Traga, Senhor, a cura da alma. Traga, Senhor, a cura do espírito. Traga, Senhor, a cura desta pessoa. Curando, meu Pai, de uma maneira linda, poderosa e tremenda. Que o Senhor venha estabelecer na vida desta pessoa uma saúde de qualidade. Que o Senhor venha estabelecer na vida desta pessoa uma saúde blindada pelo sangue do Cordeiro. Uma saúde, Pai, protegida. Uma saúde guardada. Que nem a inveja, que nem a flecha. Nenhum mal poderá os destruir. Tem misericórdia, meu Pai. Toca neste momento e estabelece as forças desta pessoa. Estabelece a saúde, estabelece, Senhor, a graça que esta pessoa tinha. Senhor, eu sei, Pai, que muitas pessoas estão orando conosco. E já não consegue se alimentar mais. Já não consegue ser mais saudável. Já não consegue praticar mais exercícios físicos. Já não consegue, Senhor, ter um bem-estar psicológico e físico. E agora, Senhor, isso quer abalar até o espiritual. Mas o Senhor é vida. E vida em abundância. O Senhor é prosperidade. E prosperidade em abundância. O Senhor é saúde. E saúde em abundância. O Senhor é multiplicação e multiplicação em abundância. Senhor, traga hoje para cada pessoa a cura divina. Toca no mais íntimo. Aonde os médicos não podem ir. Aonde os enfermos não podem ir. Aonde, Pai, os que estão sofrendo não podem ir. Mas cura esta pessoa agora. Porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, esta pessoa que está lá no hospital. Esta pessoa que está na UTI, que está no CTI. E para a medicina, somente, Pai, um milagre. Porque o coração desta pessoa já está quase parando de bater. A respiração desta pessoa. A saturação desta pessoa está tão baixa. Senhor, nós te pedimos ao Deus que tudo pode. Nós te pedimos ao Deus que tudo vê. Nós te pedimos ao Deus que tem poder nos céus, na terra e no mar. O Deus que tem poder para trazer curas e para trazer restauração. Nós confiamos, meu Pai, que os médicos ficarão maravilhados com a cura desta pessoa. Nós cremos, ó Pai, que os médicos ficarão surpresos quando vê essa pessoa saudável, sorrindo. Cuidando, Senhor, da sua saúde com muita alegria e com muita paz. Senhor, visita aqueles que por causa da enfermidade, Senhor, estão neste momento sofrendo. Existem muitas pessoas nesta hora, Pai, que estão, Senhor, entre a vida e a morte. O diabo já lutou com essa pessoa de todo jeito aí dentro desse hospital. Já tentou, Senhor, nas madrugadas tirar a vida desta pessoa. Já tentou tirar a vida desta irmã, deste irmão. Já tentou sepultar esta pessoa antes de conhecer o teu poder e tua graça. Oh, Senhor, fecha hoje a sepultura. Fecha hoje, meu Pai, a sepultura, meu Deus. Pois está escrito que antes que houvesse dia, o Senhor é. Não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. E agindo, Senhor, quem impedirá? Neste querido momento, Senhor, entre em todas as enfermidades. E cura todas as doenças. Essa pessoa que tem um problema na mente. Essa pessoa, meu Deus, que tem um problema mental. Toca neste momento na cabeça. Toca neste momento no organismo. Toca neste momento, Pai, no mais íntimo desta pessoa. Arrancando esta célula cancerígena. Arrancando esta AIDS, esta enfermidade que tem trazido tanta preocupação para esta irmã e para este irmão. Meu Deus, que o Senhor venha a repreender as doenças sexualmente transmissíveis. Repreenda as enfermidades por bactérias. Repreenda as enfermidades, meu Pai, Senhor, por vírus e por todo tipo de enfermidades. Que o Senhor venha a curar neste momento. Essa pessoa que está me ouvindo no leito de um hospital. Traga-lhe de volta. Traga para o seio da família. Traga para a ter alta. Essa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo agora. Aí dentro da sua casa. Porque sua casa se tornou o segundo hospital. Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus, Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus do sobrenatural. Visita hoje o leito da enfermidade desta pessoa. E traga a cura, Senhor. Está escrito na Tua palavra. Eu sou Jeová que te sara. Sara, Senhor. Sara, meu Deus. Esta hemorragia que esta ele mantém durante o seu período menstrual. Senhor, cura este problema na tiroide. Cura esta pessoa, Pai, que tem um problema, Senhor, na vesícula, nos pulmões, no fígado. Cura esta pessoa que tem uma enfermidade, Pai. Que só a mão do Senhor pode realizar o milagre. Que só a mão do Senhor pode realizar, Pai, os sinais e os prodígios. Senhor, tira hoje esse problema, Senhor, que afeta a mente dessa pessoa. Repreenda, Senhor, esta enfermidade que faz essa pessoa ter, Pai, um retardo na aprendizagem. Que faz essa pessoa, meu Pai, ter que fazer o uso de remédios contínuos. Meu Deus, arranca toda a doença. Arranca este espírito de enfermidade. Que sonda a casa desta mulher. Que sonda a casa deste homem. Que sonda esta família. Meu Deus, que seja repreendido. Todo espírito da morte seja repreendido agora. Todo espírito da macumba, da bruxaria, seja repreendido agora. Todo espírito de destruição seja repreendido agora. Todo espírito de morte, de fracasso e de tragédia seja repreendido agora. Em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos vida sobre os enfermos. Nós profetizamos saúde sobre aqueles que pela medicina restavam alguns dias. Nós profetizamos vida para aqueles que estavam mortos em suas esperanças. Ó Deus, tem misericórdia. O Senhor curou a tantas pessoas, ó Pai. Com a saliva da sua boca. Senhor Jesus, o Senhor curou tantas pessoas com o toque das suas mãos. O Senhor curou tantas pessoas com a tua presença, meu Pai. Cura todos que estão orando. Cura aqueles que sofrem com ansiedade. Aqueles que sofrem com depressão. Aqueles que sofrem, meu Pai, com bipolaridade. Aqueles que sofrem, meu Pai, de uma maneira direta ou indireta. Senhor, toma nas tuas mãos. O Senhor é vida. E o Senhor é vida e vida em abundância. O Senhor é paz e paz em abundância. Essa pessoa que colocou o Senhor, o seu pedido de oração, na oração. Essa pessoa que colocou, meu Pai, neste momento, um parente que está entre a vida e a morte. Toca nele. Toca, Senhor, e faz ter vida. Pois o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Que o Senhor confirme a sua palavra, a sua benção e todos os seus milagres. Que cada irmão seja curado de todo e qualquer mal. Seja curada de toda e qualquer enfermidade, independente qual enfermidade é esta. Que o Senhor os cubra com o teu sangue. Que o Senhor os cubra com o teu sangue. Que o Senhor dê o livramento. Que o Senhor dê a paz. Que o Senhor dê a vitória. Que o Senhor dê a bênção do Senhor. Que o Senhor dê o escape do Senhor. E que as portas do inferno não prevalecem contra o teu povo. É o que nós te pedimos, ó Pai. E te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos. Queridas irmãs. Como é bom falar com Deus. A minha Bíblia está aberta no Salmos 46. Que diz assim. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Olha que lindo. Quando nós meditamos no Salmos 46. Que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Nós podemos acreditar que Ele não falhará. Nós podemos acreditar que Ele também não faltará. O maior remédio da humanidade se chama Jesus Cristo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o nome dEle é Jeová Rafa. O Senhor que sara. O Senhor que cura. O Senhor que pode restaurar a saúde. Talvez eu estou orando com pessoas. Que é um parente, é um filho, é um irmão. É alguém tão próximo de você que está no hospital. Senhor, essa pessoa precisa muito da cura. Eu sei que quando essa pessoa precisa da cura. O Senhor visita essa pessoa. O Senhor traz sobre essa pessoa a restauração. E, às vezes, você pode estar aí dizendo. Senhor, se for da sua vontade, cura essa pessoa. Concede essa pessoa graça. Concede essa pessoa força. Senhor, dá graça para essa pessoa suportar. Dá paciência. O sofrimento não é o propósito de Deus para o enfermo. O sofrimento não é o propósito de Deus nem para mim nem para você. É por isso que, neste momento, nós temos que invocar o socorro de Deus. Senhor, socorre Ele. Socorre Ela. Senhor, ajude Ele. Ajude Ela. Senhor, faz a cura vir sobre Ele. Faz a cura vir sobre Ela. Porque quando você, quando eu, buscamos ao Senhor, o céu se move. E o sofrimento é apaziguado. A graça de Deus é a graça de Deus é manifestada. A enfermidade é curada. A salvação, ela chega. Que hoje, você possa confiar que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se Deus tiver um plano, deixa eu falar algo para vocês. Existem pessoas que Deus tem um plano na vida delas, porque é de preparar essas pessoas. O período que essas pessoas estão nos hospitais. O Senhor está trabalhando na mente, na alma, no quebrantamento, na mudança de pensamento. E o Senhor prepara essas pessoas e levam essas pessoas. E quando Deus tem um plano para levar essas pessoas, irmãos, pai pode orar, mãe pode orar, filho pode orar. Mas é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele vê a morte dos santos como preciosa aos olhos dele. Crente não morre, crente dorme para ressuscitar no último dia do arrebatamento. Porque tem pessoas que dizem, irmã, mas se Deus é Deus, a minha mãe não poderia ter morrido. Se Deus é Deus, por que que o meu pai faleceu? Irmãos, é o ciclo da vida. A vida é nascer, crescer e morrer. Porém, lembre-se que alguns, Deus tem uma obra a realizar. E outros, a obra já foi concluída. E Deus vai fazer o quê? Deus vai levar esta pessoa. Porque às vezes, minha irmã, você está com o filho no hospital e você está dizendo, Senhor, eu não aceito. Se o meu filho morrer, eu vou sair da tua presença, porque tu não é Deus. Aí, o Senhor, para não perder você, ele dá vida ao seu filho, dá saúde ao seu filho. Talvez é criança, é novinho, quando fica jovem, o filho fica rebelde, desobediente. A mãe tem que visitar lá na cadeia. E aí, às vezes, você vai ter uma dor de cabeça tão grande com esse filho, porque você tentou mudar algo e você colocou até a sua salvação em risco. Senhor, se o Senhor não curar, eu não vou ficar na igreja. Para que ficar na igreja? Eu não sou besta, eu não sou retardado. Não, Senhor, de jeito nenhum. Aí, Deus, lá na frente, mostra, olha, eu estava preparando para me levar. Porque é melhor ele preparado salvo, do que ele com saúde, sendo escravo do diabo. Irmãos, isso é uma coisa que é difícil entrar na mente dos crentes. Porque os crentes, eles acreditam que se eles orarem agora, Deus pode impedir um plano. Deus pode impedir um plano do diabo, mas um plano de Deus, irmãos. Isaías 43, 13, operando Deus, quem impedirá? Às vezes, você está com uma pessoa no hospital, sofrendo. Essa pessoa, se ela sair dali, ela vai ter sequelas terríveis. E, às vezes, vai sofrer humilhações, porque nem todos vão querer cuidar, vão querer amar. Quem tem parentes enfermos, que cuida, sabe o trabalho que é. E, às vezes, filho abandona, pai abandona, irmãos abandona. E Deus, às vezes, está preparando para levar com a alma salva. É verdade que a morte, ela traz rupturas na nossa vida. A morte traz tristeza na nossa vida. Mas, se alguém vai descansar no braço de Deus, você tem que liberar essa pessoa e dizer, Deus, faça a sua vontade. Deus, o Senhor sabe de tudo. Deus, o Senhor pode tudo. Senhor, se for para a minha filha crescer, ter saúde, viver para a sua glória, cura ela, meu pai. Mas, se for para ela descer com a alma ao inferno, prepare e leve ela. Porque, irmãos, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos encontrar com Deus. E, sabe qual é o problema? É que pessoas lutam com Deus, mas, lá na frente, vão lutar com a sua própria luta. Porque eles negligenciaram o propósito de Deus. Eu sei que não é fácil falar isso para quem tem um filho no hospital. Não é fácil falar isso para quem tem um esposo no hospital. Mas, não ore colocando a sua salvação em risco por causa de ninguém. Deus é soberano. Se for da vontade de Deus, todas as enfermidades serão curadas. Agora, se Deus tem um plano, porque você só vê a aparência, você só vê o seu filho, a sua filha, o seu gerro, a sua nora, o seu marido. Mas, Deus conhece o coração, que Deus faça a vontade dele. Mas, se Ele quiser te curar, não tem macumba, bruxaria ou feitiçaria que vai paralisar o plano de Deus na sua vida. Não temas. Deus sabe de todas as coisas. Você, olha, uma irmã diz, a minha mãe está no UTI. A nossa oração é para que Deus visite, Deus cure. Com dor no meu coração, com tristeza na minha alma, com arrepio no meu corpo. Eu sei que não é fácil o que eu estou dizendo para vocês. Mas, Deus é soberano. Não coloque, olha Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não fizer, não faça isso. Deus tem um particular com a minha mãe, Deus tem um particular com o meu pai, Deus tem um particular com o meu esposo, Deus tem um particular comigo. Se amanhã ou depois, Deus falar, Isabel, vai viver seis meses. Não é campanha, não é pastores na minha casa, não. É o plano que Deus tem comigo. E se o plano que Deus tem comigo é com mais seis meses, eu vou viver mais seis meses. Mas, eu tenho que entender e ser como o Paulo. Eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Você tem que entender que se a tua mãe foi uma ótima mãe, se o teu pai foi um ótimo pai, se o teu filho foi um ótimo filho, ore por ele, jejue por ele, consagre por ele. Mas, se o plano de Deus é recolher ele, não lute com Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E, às vezes, o combate daquela pessoa já acabou. E ela só está esperando a coroa da justiça. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. E meus sentimentos, aqueles que... Talvez, essa palavra está sendo tão dura pra você hoje. Mas o Senhor te consolará e te abraçará. Porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu lar, sua casa e toda a sua família. Que Deus guarde a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.